Dos quatro veículos envolvidos no acidente na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, a ambulância ficou mais amassada. Dentro dela, a professora Josilda Bezerra Cavalcante, de 37 anos, estava recebendo a ajuda das pessoas que passavam pelo local. Eu vou acreditar que o policia vai ficar nela agora. O irmão dela, Josilda Nascimento, de 52 anos, teve ferimentos leves. Ele não soube explicar como foi a batida. Só vi que na hora que o bobo saiu caindo, quando eu acordei, eu desmaiei também. Então, a minha preocupação toda não era comigo, era com ela só. A lateral, a traseira e a frente do carro onde eles estavam ficaram destruídas. O motorista, juvenil Simão dos Santos, de 40 anos, também ficou ferido. A ambulância tinha saído da cidade de Belo Jardim, no Agreste, e levava o paciente e a acompanhante dele para o Instituto Materno Infantil, o IMIPE, que fica no Recife. As pessoas envolvidas no acidente disseram que o motorista da ambulância teria provocado a colisão. Esse caminhão trator fazia um retorno em direção ao Recife, quando a ambulância bateu na traseira dele. O carro da prefeitura girou e capotou na rodovia. Foi atingido por este outro de passeio e invadiu o acostamento. A carreta freou em cima da ambulância. A ambulância bateu na traseira da carreta e logo em seguida ela bateu nos outros carros. Aí veio esse estrago todo aí, como vocês estão vendo. Eu vi quando a ambulância colidiu na traseira do cavalo mecânico e ela girou para a direita, quando em seguida esse outro carro colidiu na ambulância e trazendo ela para a frente do meu cavalo. A ambulância vinha correndo? Vinha, em alta velocidade. Sete pessoas estavam nos quatro veículos. Só as três da ambulância precisaram ser atendidas pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Os irmãos foram levados a um hospital particular no Recife. O motorista seguiu para o Hospital da Restauração, também na capital. A Polícia Rodoviária Federal fez o teste do bafômetro em todos os condutores. E nenhum consumiu bebida alcoólica. Aparentemente estava bem claro como foi a dinâmica desse acidente. Existia um caminhão trator que estava fazendo a conversão para mudar de sentido da via e ele vinha na faixa da aceleração quando foi atingido na sua traseira pela ambulância. Então, na sequência, essa ambulância capotou e na passagem de uma faixa para outra foi atingida por um outro veículo. Ambos se deslocaram para o acostamento e foram atingidos por esse caminhão, por essa combinação de veículos aqui. Obrigado.